Pô, felicidade, hein? Pô, o nome é o seu? O meu? O meu é um Toyota. Tá feliz? Tá de Toyota. Corra! É só neste fim de semana na rede de concessionárias Toyota. Etios X-Ret 1.3 e Sedan 1.5 com taxa 0 e PVA 2015 grátis e R$ 1.000 em acessórios. E mais, toda a linha Hilux com preço de nota fiscal de fábrica. Aproveite! É só neste fim de semana nas concessionárias Toyota.